Olá, tudo bem? Está precisando de Wcoins e não sabe onde comprar? O Taubatiano é revendedor de Wcoins para o Mu Global e somente aqui você consegue o melhor preço e atendimento. Muito mais barato que comprar com a Webzen, o contato está na tela e o link para chamar no Whats está na descrição. Vem com o Tauba que é sucesso! Fala aí meus queridos, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao canal O Taubatiano. Meu nome é Bruno de Moura e aqui falamos sobre Mu Online, galera. E aí galera, o vídeo de hoje é um pouquinho diferente do que eu faço. Eu nunca fiz lista aqui no canal sobre servidores, enfim, nunca fiz nada assim de lista. E no vídeo de hoje eu queria estar dando uma mudada, principalmente porque vieram aí no PV e alguns comentários falaram que eu só falo mal de servidor private. Por eu ser jogador do Mu Global, a galera pensa que eu odeio os privates e muito pelo contrário. Eu quero que o cenário aí de Moura Online cresça e também os privates fazem parte disso. Por mais que eu seja jogador do servidor oficial e é o Mu Global, eu torço pelos privates até porque eu faço divulgação, né? Já fiz de vários aí, inclusive esse que vocês estão vendo na tela aí. E como que vai funcionar esse vídeo? Eu vou estar mostrando cinco servidores, certo? E pra mim são os maiores do Brasil. Não quer dizer que todos eles são tops. Eu vou estar dando um breve comentário sobre cada um deles. E aí vocês tiram as suas próprias conclusões, beleza? Lembrando que eu não sou patrocinado de nenhum desses servidores. Já fui desse servidor aqui na qual eu vou mostrar primeiro aqui. Mas não tenho nada contra, muito pelo contrário. Somente encerrou aí as divulgações, mas é um bom servidor. Aí a questão da opinião sobre se é top ou se não é, vai de cada um aí e vocês analisam por si próprios, beleza, galera? O primeiro, antes de tudo, eu vou pedir pra vocês deixarem um like aí, se inscreverem. E também é o seguinte, galera. Eu, no dia de hoje, vou estar lançando meu segundo canal. E esse canal vai contar sobre curiosidades. Vai ser, não tem nada a ver sobre o Moura Online, beleza? É curiosidade, é um canal mais pra você ver o que tá rolando sobre o mundo aí. E também, às vezes, eu fazer alguma entrevista com alguém. Enfim, é de entretenimento de maneira geral. Na qual eu vou estar contando alguma notícia, dando minha opinião sobre algum assunto. Então, repetindo, não tem nada a ver com o Moura Online, o outro canal que eu tô iniciando o projeto hoje, beleza? Eu vou estar deixando o link do canal na descrição aí. Então, quem apoia o canal aqui e também quiser apoiar esse novo canal aí, se inscrevendo, vai nos ajudar bastante, beleza? Vou estar postando os conteúdos aí do outro canal, provavelmente duas ou três vezes na semana, conforme a minha disponibilidade. E aqui, esse canal principal, que fala sobre Moura Online, eu vou estar dando uma ajustada em relação à live. Eu tô pretendendo fazer live duas vezes na semana e de dois a três vídeos na semana aqui nesse canal, beleza? E no outro canal também, entre dois a três vídeos. Pra que fique com tempo pra poder estar pensando em roteiro, enfim, fazendo um vídeo legal. Beleza, galera? Já enrolei demais, já três minutos de vídeo. E vamos estar começando aqui. O primeiro servidor é o servidor Moura Online, galera. Como vocês podem ver aí, é um servidor, um Season 6. Dentre as opções no servidor, você tem três servidores, certo? Que eu achei bem interessante. Que é o Yggdrasil, que é um servidor hard, né? Pra propósito, é um servidor hard com 3x de XP. Aí vai ter o level 600, se eu não me engano, né? O 400 mais 200 de Master Level. Tem aí o servidor Ragnarok, que é um servidor PVP. E tem o servidor... E o terceiro, eu esqueci o nome agora, que é um servidor médio. Enfim, não vou lembrar o nome agora. Um é hard, outro é PVP. E o outro seria um pouco mais custom, né? Quem tiver interesse em conhecer aí, é o mu-owner.com. Então, um servidor com administração ativa, é bem interessante. Eu já fiz lives sobre o servidor, fiz bastante conteúdo aí. E tem aí gameplay no canal, quem quiser assistir, beleza? Então, é bem interessante. Quem quiser um servidor Season 6, essa é uma excelente opção, beleza? É que eu vou fazer um panorama bem generalizado, beleza, galera? Bem superficial, não vou estar adentrando sobre muita informação sobre o servidor. O que eu lembrar aqui, eu vou estar passando pra vocês. Se vocês quiserem que eu faça um vídeo específico sobre cada um dos servidores, ou algum servidor que você jogue e não está na lista, me passe aí o nome do servidor que a gente faz o conteúdo, beleza? O segundo servidor é o Megamu. E há um servidor aí que está com uma proposta diferente aí, está com uma engine. Deixa eu colocar aqui pra vocês poderem ver. Está com uma... Deixa eu colocar aqui. Está com uma engine nova agora. Uma engine própria. Eu achei muito interessante e criativo, por parte deles, esse projeto, né? Uma nova engine. Claro, o utilizado da base do Mu, porém, é uma engine própria que eles fizeram, na qual você tem aí um 3D muito mais dinâmico do que você vê originalmente. Um layout diferenciado também do inventário, enfim. As cores são muito mais vivas. Se eu não me engano, ele bate 60 FPS, né? Ao contrário da engine do Mu antiga, que é... Fala que é 30, mas bate ali 24, 25. É muito difícil você ver bater 30, né? E aqui ficou bem legal. Não sou... Como eu falei, não sou patrocinado do servidor. Né? Já testei, eu achei interessante. E tem o personagem lá, mas faz muito tempo que eu não entro. E quando eu vi esse projeto da engine aí, eu achei bem legal. Todo o cuidado que eles tiveram com o servidor, né? Eu não sei qual que é a season que está agora o Mega Mu. Quem souber aí, comenta. Se não me engano, acho que eles estão na season 16. Né? No Mega Mu. Então, acho que vai até ali o Gun Crusher. Se eu não me engano, vai estar o Gun Crusher. Se eu estiver enganado aí, alguém me corrija, beleza? E... E, poxa, eu achei bem legal, bem fluido o jogo. É claro. Tem algumas atualizações, algumas coisas para serem feitas ao longo do tempo. Mas o servidor aí está inovando no projeto dele. E um detalhe só que eu não curti, é essa demora que você tem. Não tão grande, né? Essa demora que você tem para você poder mover de mapa. Porque o mapa é carregado um a um. Então, tem um certo ali delay entre a transição de um mapa para outro. Porém, dentro do jogo em si, até onde eu percebi, não tem um lag, assim, tão latente quanto em outros servidores, né? Nessa questão de você dar o hit e ser contabilizado aquele hit no monstro, né? Aparecer o dano no monstro. Então, eu achei isso bem interessante. É um trabalho complexo que eles estão fazendo aí no Mega Mu. Espero que dê muito, muito certo. Porque se o Mu, independente de conservador que seja, se ele consegue se desenvolver, mesmo após 23 anos, né? Desde que lançou lá na Coreia e 21 anos desde que veio para o Ocidente, se mesmo após tantos anos, tendo vários jogos aí muito mais modernos, com uma jogabilidade bem mais interessante, né? Para os modos de hoje. Se o Mu consegue sobreviver a isso, então, poxa, merece o mínimo de respeito possível, né? O respeito é algo que deve ser levado em consideração aí, porque, poxa, é um trabalho bem interessante que eles estão fazendo. E isso daí ajuda a comunidade de Mu Online a crescer. Independente do servidor que seja, se o Mu, ele volta a ter um certo hype, isso daí ajuda o servidor que você joga, mesmo que ele não seja diretamente o servidor a ser falado, né? O que é muito legal que teve aqui, com essa nova engine, você vê ali a diferença nas skills. As skills estão bem mais vívidas, né? Você percebe ali a... A skill, tipo assim, não tão animalesca do jeito que era, ela está bem mais... Está interessante. Eu não sei dizer a palavra correta que eu estou pensando aqui, mas está bem interessante. Eu gostei bastante desse projeto. Não estou falando em outro projeto, galera. Aqui, um servidor que, de todos eles, é da Season mais baixa, mas eu acredito que seja aí o mais antigo ou o segundo mais antigo dos servidores que eu estou mostrando, que é o MuCA Brasil, galera. Deixa eu só colocar para vocês poderem ver aqui o vídeo. O MuCA Brasil é um Season 2 que está aí num período de teste aí da Season 2.5. Não sei se já saiu essa atualização para eles, mas eu acredito que vai sair em breve. Esse beta aí da 2.5 já está há um bom tempo já. Aí vai ter algumas atualizações no servidor aí. Se eu não me engano, acho que vem a Asa Level 3. Enfim, vem algumas atualizações para o servidor aí. Essa 2.5. E falando em relação ao PVP, por exemplo, aqui é que estou mostrando para vocês o CS aqui. É um dos servidores mais equilibrados e mais famosos em relação ao PVP. O PVP do MuCA é muito conhecido no meio, claro, no MonLine, né? A galera acha bem interessante aí. E pelo que eu percebi no PVP, o DL domina, né? Essa skill, como eu não sou jogador de DL, eu sinceramente não manjo nada do PVP, do DL e do PVM também. Enfim, não manjo nada do DL. Mas essa skill aí é bem interessante. Eles usam muito no PVP aqui. Falando em relação à pontuação, né? É um servidor pontuativo de resets. O Mega Mu também é pontuativo com o Hunting Points. Eu tinha esquecido de falar. O servidor... Eu vou falar de todos que eu já tinha falado, né? Eu esqueci esse detalhe de falar. O MuOna, ele, se não me engano, tem o de reset. Uns servidores é de reset, os outros dois eu não lembro. O Mega Mu, ele é de resets com o Hunting Points. E o MuCA, ele é de resets também. Acho que não sei se vai ter a 250, alguma coisa assim. É limitado, né? Até uma quantidade de pontos lá. Não vai reset infinito. Então, o cara monta a build dele com resets, né? Não tem Hunting Points, não tem nada disso. Ao contrário, por exemplo, do Mega Mu que tem o sistema de Hunting Points. Há quem goste, há quem odeia o Hunting Points. Eu, particularmente, não gosto. Não gosto. Mas, enfim, é uma opção. Aqui no MuCA não tem isso, que é de resets, como eu falei. O PVP é bem interessante. Tem bastante criadores de conteúdo aí do servidor também. Então, conteúdo não falta pra você assistir, pra você se atualizar aí. Aqui, o interessante que eu acho é a questão dos suportes, né? Os suportes aqui são valorizados. Um bom SM, uma boa Elfa suporte, né? Uma E, enfim. Ajudam bastante aí no PVP e também no PVM. Certo? Vamos aí pro quarto servidor, galera. E isso aqui é polêmico, tá? Polêmico. Como eu falei, não estou dizendo aqui que se eu gosto, se eu sou jogador ou não. Até porque eu não sou jogador de nenhum desses servidores. Mas no servidor aí, já que é pra falar os mais conhecidos, né? Os maiores aí. Temos aí o... O Awei, galera. Há quem ame, há quem odeie, há quem ignore. Mas não dá pra ser esquecido, né? Há um servidor aí que já tem, acho que acredito que 18 anos. É 7, 18 anos. Então, veio de lá do comecinho do Moonline também. O Custom, né? Você não tem aí a... A Gameplay MMORPG na essência, né? É simplesmente a questão estética do Moonline em relação aos personagens. Mas é full reset, master reset, enfim. Totalmente customizado. Tipo assim, você não vai ver essa questão dos itens padrão original do jogo. Então, é um outro projeto. Tanto que é visto até mesmo pela equipe que não é Moonline, né? É... É... Muawei. Então... Utiliza a base do Mu. Mas bem... Quase nada. E... E coloca full custo em cima. Os itens... Você... Você tem o full loot ali, né? Que é compra, promoção, utiliza os itens, passa um tempo, os itens já não tem tanto efeito quanto antigamente tinha Aí também a questão do trade, o comércio no jogo é bem interessante Pra quem gosta de ficar na safe negociando, não tem igual Mas em relação ao gameplay, ao PVM, ao que é o MMORPG de verdade, não tem nada Não tô fazendo uma crítica assim, mas é o meu ponto de vista Cada um tem esse ponto de vista, assim como, por exemplo, o Zago fala que o Global é full P2 O Mawei não tá nem um pouco longe disso, né? É totalmente P2W E os itens não tem valor nenhum Custa muito, porém não tem valor Tem uma diferença, tá? Entre ter valor e ter preço O preço aqui é alto e valor é zero O item, ele presta enquanto ele é o mais forte Passam os dias, ele vale, sei lá, R$ 5,00 ao menos Quando você comprou, custou R$ 600,00 e pouco Então, aí tem que dar um equilíbrio aí, o que compensa pra você Se é ter o item bonitinho ou sofrer com a valorização, né? Se você prefere, já que você vai gastar, pelo menos gaste em algo que você sabe que daqui a um ano, dois, cinco anos ainda vai ter valor, né? O que no Mawei absolutamente é impossível Porque a inflação aqui come solta Você consegue ali Ficar forte momentaneamente Passados os dias, já era O seu item só é bonito, porém não tem Não tem a O poder que tinha, né? Porque lançaram outro A questão dos options não segue o padrão original É um option que funciona na terça-feira E na quinta-feira não funciona Ele funciona na lua minguante Porém na lua crescente não funciona Você precisa combinar 200 itens Todos eles têm que estar convergindo pra que você ganhe um bônus E esse bônus aí No dia seguinte já não funciona mais Então, sei lá Vai de cada um, né? Não, pra mim não Não faz sentido, mas Vai de cada um aí E é muito jogado, porque Como tem essa questão Do cara Fazer o loot ali Onde existe o loot, né? Existe A venda de box Disso, tal, tal, tal Os gringos Vêm pra eles poderem fazer lucro E os gringos, né? É... Tailandês Car da Indonésia Vietnã Os caras da Ali da Asa ali Eles vêm em peso No Mawei Pra poder fazer lucro E dominam Essa questão do lucro No jogo, né? Os caras são espertos Eles Negociam ali E já some com o item Pra não ficar com o item parado E perder dinheiro, né? Aí Os brasileiros Entram nessa Perdem dinheiro Na maioria das vezes Aí se revolta com o Moonline E pensa que todo o Moonline é isso Mas tá bem Diferença Bem diferente disso Tem mais um servidor, galera Será que foi o quarto servidor? Deixa eu ver Qual que tá faltando Ah, por último, galera Eu vou falar aqui Lembrando Eu não sou patrocinado De nenhum deles Mas De todos os servidores O que eu acredito Serão mais equilibrados E faça mais sentido jogar Na minha opinião Na sua opinião Você pode jogar O que você bem entender Né? Na minha opinião É O Deixa eu ver aqui Deixa eu ver O Real Moon, galera Não jogo no servidor Como eu já falei Certo? E fique bem claro Isso Não jogo no servidor Mas De todos eles O que eu acredito Serão mais equilibrados Seja o Real Moon Beleza? Esse é um evento Aqui Pelo que eu vi O nome Do vídeo Peguei uns vídeos aleatórios Aqui Esse daqui É um evento Chamado Hydra PVP Square A galera Entra na porrada Aqui Enfim É um evento Que eles tem lá Custom E É um servidor Que já está Na Season 19 Acho que Eles estão terminando O beta Da Season 19 Uma coisa assim Como eu falei Eu não jogo Então Tem conta lá Tudo Mas Não jogo Mas É um servidor Que a galera Fala super bem E É interessante Pra quem Tem aí A vontade De jogar Uma Online Numa Season Alta Mas Não quer jogar O servidor Oficial Não quer jogar O global Seja lá Por qualquer motivo Que você tenha Na cabeça Pra poder Fazer isso Uma Boa opção É o Real Moon Eu acho Que Vale a pena Você testar Se você tiver Interesse em jogar Um servidor De Season Alta Ele Ele De todos os servidores Que eu falei É o que mais Se aproxima Do oficial Do que É o original Do Moon Online Tem um PVM Interessante Tem um PVP Eu acredito Que até Equilibrado Para os modos Dos servidores Privates Então Eu acho interessante Vale a pena Testar Como Eu Estava falando Eu não sou Player De nenhum Desses servidores Por mais Que eu já tenha Jogado Em todos Eles Né Mas É uma Uma das opções Que você tem Pra você poder jogar E galera O vídeo Tá bem longo Já 21 minutos A mensagem Que eu tinha Pra dar É essa Então temos Cinco opções O Moona Mega Mo O Moosea Brasil Mo Moe E O Real Mo Beleza galera Cinco opções Agora Se você não Quiser jogar Néu deles E quiser jogar O servidor Original Do jogo Vem jogar O Mo Global Com a gente E Você vai ser Muito bem recebido Aqui no servidor Midgard Com a gente Fazemos lives De Mo Global Várias vezes Semana Provavelmente Eu vou estar Fazendo 2 a 3 Lives Por semana Eu que já Fiz Lives 7 Dias Por semana Mas Eu estou Com vários Projetos Na cabeça Então É bem Difícil De eu Fazer Todos ao Mesmo Tempo Certo Mas A gente Vai estar Continuando Com o Projeto Com um Ritmo Diferenciado Beleza galera Se você gostou Do vídeo Se você ficou Até o final Eu agradeço E peço Que deixe o like Se inscreva No canal E eu desejo Para vocês Duas coisas Galera Antes Antes de desejar As duas coisas Que eu tenho Para falar Eu queria Falar para vocês Só para recapitular Teremos aí O lançamento Do novo canal Estou ainda Decidindo O nome Certinho Ainda hoje E vou estar Colocando aqui Para vocês Poderem Ver Quem puder Dar essa força Para mim Nesse novo canal Nesse novo projeto Juntamente Com esse projeto Do canal Que fala Sobre o online Vai ser Bem legal Ter vocês lá Beleza galera Desejo para vocês Duas coisas Saúde E sucesso Tamo junto Deixa o like E se inscreva Valeu Um abraço Muito obrigado A todos Os membros Do canal Sem vocês Me apoiando Eu não estaria Aqui hoje Quem quiser Se tornar Membro Custa Apenas Três reais E isso Ajuda E muito Para que O nosso Trabalho Continue Saúde E sucesso A todos Vocês Seus Lindos Tchau 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 Tchau